Bem, nesse simpósio que nós acabamos de ver agora, que foi programado pela Sociedade Americana de Diabetes e a Fundação Americana JDRF, tenta resolver a questão do pâncreas artificial. Quer dizer, e a pergunta é, será que vamos fechar o closed room? Será que vamos conseguir fazer um pâncreas artificial que não dependa da vontade do paciente, e sim das oscilações glicêmicas, e que daí o aparelho fizesse tudo sozinho e conseguisse resolver as variações glicêmicas que ocorrem naquelas pessoas que têm diabetes, tipo 1, principalmente, e que estão usando o pâncreas artificial? Vários autores colocaram as vantagens para onde estamos indo e as dificuldades. Para mim, me parece que uma das grandes dificuldades, apesar de que existem vários grupos fazendo esse trabalho, é regulatório, quer dizer, o governo americano, enquanto não tiver certeza absoluta que esse sistema funciona sem risco para o paciente, ele não deixará que os aparelhos sejam vendidos aqui, como é o caso, por exemplo, de uma bomba, que é a véu, que já está sendo utilizada na Europa e em outros países, inclusive será brevemente utilizada no Brasil, e que desliga automaticamente quando a pessoa fica em hipoglicemia a mais de duas horas, e que aqui não conseguiu o aval do governo americano, porque ele não acredita que isto não acabe interferindo mal no seu controle glicêmico. Obrigado. 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 Obrigado.